E, 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 DJI 1067, um braço da putare Ik, a, a. Conseguência primeiro Eu, DJI 1067, um braço da putare Straight, 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 Picture,进 Budap heedor zoog Lucas Tara, Story signing Caralho, porra, tapa, 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 caralho Porra, tapa, 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 pa, caralho Se que, se que, flagra, filha, pode te achar, porra, tapa, 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 pa, caralho Porra, tapa, 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 caralho Porra, tapa, 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 caralho Porra, tapa, 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 caralho Se que, se que, flagra, filha, pode te achar, porra, tapa, 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 caralho Se que, se que, flagra, filha, pode te achar, porra, tapa, 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 caralho Entra na vitória